Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesta aula vamos também ter aqui como intérprete o Val. Tudo bem, Val? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre a questão de disputas territoriais na Antártida, ok? No continente gelado, no Polo Sul, beleza? É muito importante essa questão aí e é isso que nós vamos analisar, então, nesse momento. Vamos lá, então. Olha só, vamos analisar, então, o porquê das disputas territoriais, então, nesse continente gelado, ok? Então, vamos refletir aqui, então, sobre alguns pontos importantes a serem considerados. Vocês sabem, então, se vive alguém, se mora alguém na região Antártica, beleza? Será que existe alguém que mora lá, né? Algum povo e tudo mais? Vamos ver aí. E também, por quais motivos vocês acreditam, então, que diversos países possuem interesse em explorar a Antártida? E também, já ouviu falar, então, se algum tratado, né, na região Antártica, para ajudar a preservar essa região, né? E intermediar conflitos entre países que procuram explorar essa região? É isso, então, que nós vamos desenvolver ao longo desse vídeo. Vamos ver, então. Então, as disputas territoriais, né? Aqui tem, por exemplo, uma estação científica, no caso, brasileira, né? Estação Comandante Ferraz. E o Brasil é um dos países do chamado Tratado Antártico, que procura, então, explorar a Antártida de forma consciente, né? Da melhor forma possível, né? Com consciência ambiental, científica e também econômica, beleza? Então, olha aqui, ó. Os traços mais evidentes da presença humana no continente são as bases científicas de vários países instalados nesse território. Então, só lembrando, não tem ninguém morando na Antártida, que é o Polo Sul. As pessoas estão lá, temporariamente, como cientistas, fazendo expedições em bases científicas como essa, que, dali das bases, então, eles podem explorar ali regiões desse continente, né? Pra poder, então, desenvolver coisas pra melhorar a vida humana aí também, beleza? Então, tem essa consideração aí também. Já o Ártico, já tem gente morando no Ártico, como, por exemplo, os Inuits, né? E outros povos lá. A Antártica, não. Muito bem. Então, olha só. Observe, então, essa imagem aqui, né? Mesmo sendo um local de difícil ocupação humana, grandes são os interesses dos países, né? Pra essa região. Por que será, né? Mesmo sendo uma região tão fria, tão gelada. É isso que nós vamos, então, ver aí, né? Então, aqui temos os interesses. Olha só. A Antártica é uma das regiões menos exploradas economicamente do mundo. É uma das últimas fronteiras de recursos naturais que existem no planeta. Então, observe no mapa, né? Aqui temos as regiões que já foram descobertas aí. Minas de ferro, né? Minas de carvão, petróleo. A exploração aí também da pesca, né? Como do bacalhau. E também do camarão crio, né? Que é a base da cadeia alimentar naquela região. Então, perceba. É uma região de grande interesse de várias nações que estão disputando essa região aí, né? Mas estão sendo intermediados pelos tratados, né? A Tratada Antártica é o principal deles. Muito bem. Então, ela é riquíssima. Então, nesses recursos, nós estamos citando aí, como também o ouro, prata, manganês, né? Além do próprio petróleo que nós já citamos. E uma coisa muito importante. A água doce, né? A maior parte da água doce do planeta está concentrada na superfície do Polo Sul, ok? No continente Antártico. E isso é muito importante também. Então, vamos propor nossa primeira atividade aqui. Então, você pode ver ali, então, algumas questões aí de... Como que... Se o homem tem interesse, né? Em utilizar essa região. E por que o homem tem interesse. Agora, nós vamos propor a atividade aqui, ó. A Antártica, por ser uma região rica em recursos naturais. Há, então, uma grande disputa desse território, então, pelos países. O que causa, então, preocupação de todo o resto do mundo. Aí vem a proposta. Em sua opinião, o que a exploração desses recursos podem causar na Antártida? Já parou para pensar nisso? Lembre-se que a última fronteira, né? Que ainda está praticamente intacta. O que pode causar, então, de impactos nessa região? Então, coloque aí no seu caderno. E, em seguida, voltaremos aí com a correção. Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí estudantes, conseguiram então colocar aí a sua resposta sobre o que pode causar essa exploração se for desenfreada, ou seja, se for exagerada na região antártica? Vamos ver aqui então, tá bom? Olha só, observe então que a exploração desses recursos naturais, como a exploração do petróleo, da pesca de bacalhau e outros animais marinhos, além também de outros animais da região, também espécies da fauna e da flora, outras espécies da flora aí, pode causar então problemas ambientais gravíssimos. Então, olha só, alterações, por exemplo, nessa fauna e na flora, diminuição, por exemplo, de crios, pode diminuir o número de outras espécies que dependem do crio para sobreviver, como algumas espécies de baleias, né? Algumas espécies também de outros animais que comem, né? Como os peixes e assim por diante. Então, e dos peixes, então, outros animais que, como por exemplo o pinguim, vai ter menos alimentos para sobreviver, resultado? Vai diminuir como um todo a fauna e a flora da região. A flora, no caso, é se por acaso derreter as geleiras, né? E assim por diante, pode causar problemas também. Beleza? Então, o solo fica contaminado também. Imagina um derrame de petróleo nessa região, né? As praias ficariam todas contaminadas, né? A água do mar também. Também, nos oceanos aí também haverá um desequilíbrio nos hábitats naturais, dentre outras coisas mais que poderíamos citar aqui. Beleza? Então, é um problema ambiental gravíssimo, né? Se isso for feito de forma errada. Beleza? Vamos lá então. Então, olha aqui, ó. Medidas para essa preservação aí da Antártida. Então, sabemos que, desde lá, de muito tempo atrás, o homem já vem pensando em explorar essa região e já vem explorando há um certo tempo também. Mas, já foi feito, então, desde 1959, um tratado, o Tratado Antártico, que propôs, então, de países explorarem somente de forma científica e a exploração econômica, né? De uma forma muito bem pensada, de forma consciente e assim por diante, para que esse continente não pudesse, então, ser destruído, né? Assim como a gente vem, de um modo geral, deixando escasso os recursos em outros lugares do planeta, outros continentes, tá bom? Então, muitos países vêm reivindicando partes da Antártida, né? Porque, se você perceber aqui, ó, tem várias bases científicas espalhadas pela Antártida. Cada país, então, que tem a sua base ali, nós vamos ver que reivindica uma parte, né? Para poder dominar e explorar ali economicamente, cientificamente, essa região em que eles reivindicam, ok? Então, tem aqui, por exemplo, algumas bandeiras, né? De alguns países aí, para ilustrar. É que, olha só, o Tratado Antártico, ele entrou em vigor em 1961 e foi, então, assegurado, então, nesse tratado, né? A internacionalização da Antártica, então, ela não pertence a um país, a dois países. A Antártida pertence à humanidade como um todo, né? Claro, alguns países vão, mesmo assim, tentar disputar essa região aí. Então, o acordo teria, então, validado até 1991, mas foi prorrogado esse acordo até o ano de 2041. Isso é um ponto positivo, né? Para poder, então, ter uma medida legal para preservar essa região Antártida, né? Para fazer o que, por exemplo? A navegação marítima pode ter, mas dentro de critérios ambientais específicos. Também a exploração científica é permitida. E também os países têm liberdade, né? Para poder, então, utilizar essa região. Mas, na questão econômica, aí que começa, então, a ter um pouquinho mais de atrito entre as nações, ok? Vamos ver aqui, então. Então, aqui tem um mapa mostrando a região Antártida, né? A localização aí do continente gelado. Vocês sabem, então, o que esse protocolo, então, né? Que a gente colocou aqui, o protocolo Antártico, né? O tratado Antártico que ele propôs, né? Então, ele foi assinado, né? Em Madrid, na Espanha. E esse protocolo entrou em vigor em 1998. E tem, então, a duração de 50 anos. Ou seja, vai até o ano de 2048. Nesse tratado, né? Foram assinadas em muitas medidas para reforçar, né? Essa preservação, de um modo geral, da Antártida. Beleza? Então, aqui tem algumas coisas aí, ó. O protocolo, então, ele proibiu o quê? Por exemplo, a extração de minérios no continente. Então, isso aí é determinante, né? As atividades humanas devem buscar impacto ambiental zero. Então, por exemplo, um grupo de cientistas vai para o continente Antártida. Todos os resíduos que o ser humano gera, né? Devem ser recolhidos e levados para o seu país de origem. Por exemplo, o Brasil, os resíduos que é gerado lá, todos eles são trazidos para o Brasil até ser descartados em local adequado, ok? Fica proibido também levar plantas e animais de outros lugares do planeta para lá. Além de lixo, né? Deixar lixo lá, que eu já citei. Se levar outras espécies lá, imagine você, né? Claro, depende da espécie, né? Por exemplo, se você levar um urso polar, imagine levar um urso polar para aquela região. Começa a sumir os pinguins, né? Assim por diante. E os ursos polares começam a dominar a região. Então, haverá um desequilíbrio ambiental. Lembre-se que o urso polar só vive no Polo Norte. Pinguins só existem no Polo Sul, beleza? É importante saber disso. Então, essas estações de pesquisa servem, por exemplo, para a gente saber se o clima do planeta está sendo alterado ou não, né? Poder desenvolver outras coisas ligadas ao desenvolvimento humano, beleza? Então, as universidades do mundo inteiro pesquisam a Antártida de forma consciente para poder, então, melhorar a vida humana também, beleza? Então, aqui tem um, vamos dizer assim, um diagrama mostrando, então, o que o protocolo determinou, né? Olha só, a preservação aí dos ambientes. Não levar o lixo, né? Não deixar lá, desculpa, não deixar o lixo lá. E preservar aí a fauna e a flora da região, tá bom? Vamos só adiante aqui. Então, aqui, olha só, cerca de 30 países têm bases científicas nessa região. Lembrando que também por trás dessas bases têm interesses dos países por trás disso. Essa parte é importante. Mas, no geral, são pesquisas científicas, né? Que são feitas ali de forma pacífica, ok? Então, por exemplo, a África do Sul, a Alemanha, a Argentina, o próprio Brasil, a Bulgária, a Coreia do Sul, a Espanha, os Estados Unidos, né? A França, a China, a Índia, né? São países que têm, então, as suas bases ali nessa região. Além dos outros que vocês estão lendo aí, tá bom? Eu não li todos devido ao nosso tempo. Aqui tem uma manchete de jornal, olha só. Antártida, né? Os países que disputam a soberania do continente gelado, então, são esses que eu citei ali, né? Mas, na verdade, são os que mais têm interesses de conquistar territórios para extrair os recursos naturais dessa região. Então, já é um passo, né? A frente na questão geopolítica. Então, Estados Unidos, França, a China, já começam a disputar isso daí muito mais do que os outros países como o Brasil, né? Que, por enquanto, temos aí fins pacíficos para essa região. Mas quais são esses países, então, né? Que mais disputam essa região, né? Vamos ver, então. Então, aqui tem uns países que reivindicam algumas porções da Antártica. Vamos ver aqui, então. Por exemplo, a Noruega reivindica essa parte lilás, um lilás mais escuro. Esse lilás mais claro é reivindicado pela Austrália. Por quê? Porque a Austrália está ao norte dessa região. Então, portanto, como é o país mais próximo a essa região aqui, ela reivindica. E assim por diante, né? A Argentina e o Chile reivindicam essa região que vocês estão vendo aqui pintada de... Se não me engano, isso aqui é um salmão, né? Uma cor salmão. E o Chile é essa parte mais ciano ou verde azulado, vamos dizer assim. E interessante, né? A Grã-Bretanha, essa parte mais marronzinha ou amareladinha aqui, né? Ela reivindica também porque ela tem as ilhas na região da América do Sul, né? As ilhas Malvinas, em que ela também considera que essa região da Antártica pertence a ela também devido à proximidade dessas ilhas. Olha só, né? Então, um conflito de três países diante de uma única região da Antártida. Assim como outros países aí também, né? Então, vamos analisar o que essas reivindicações podem causar na região e também na questão de conflitos mundiais. Vamos ver aí. Olha aqui, ó. No caso aqui, o Brasil. O Brasil tem a estação Comandante Ferraz, né? Ela começou, então, a operar em 1984. Uma operação aí com fins pacíficos para fazer pesquisas científicas. E começou a operar, então, a nova, né? Porque a primeira foi destruída com o fogo, né? Que houve um incêndio na região. Aí a nova que vocês estão vendo na imagem aí, ela começou a operar, então, a partir do dia 25 de fevereiro do ano de 2012. Já é uma coisa mais... é uma coisa moderna, né? Bem mais bonita e adaptada à região. É uma coisa bem interessante aí. Então, a estação Comandante Ferraz, né? A EACF, né? Que é a sigla dessa base. Ela está na ilha... Perdão, ela está... Isso mesmo, na ilha Rei George, né? Fica a 130 quilômetros da Península Antártica. Então, não chega a ser nem o centro da Antártica. Nós temos a nossa base ao norte do continente. Mas pertence ao continente. Pertence à região Antártica, melhor dizendo. Ok? E aqui está um zoom, né? Dado, então, e dividido por blocos, né? Então, tem o bloco leste aqui. Tem o bloco oeste. E tem também o bloco técnico, né? Onde ficam aí alguns equipamentos, como os veículos utilizados para andar no gelo, né? E alguns outros equipamentos. O Brasil, então, está no sentido geral de parabéns, né? Pelo uso adequado dessa região. Fazendo pesquisas científicas sérias. Fazendo, então, o descarte adequado dos resíduos que são gerados lá, né? É trazido de avião de volta para o continente ou então de navio, né? Para o continente onde o Brasil está, que é a América do Sul. Muito bem. E aqui está, então, a localização, né? Vocês ficaram curiosos aí. Então, aqui está a região aí da Península Antártica. E as ilhas, né? Onde o Brasil está ali, então, é a ilha Ray George, né? E nessas ilhas tem também a base de outros países também. Reparem aí, né? Como a do Peru, do Uruguai, da China, da Espanha, da Coreia do Sul e da Polônia. Então, nós somos vizinhos, né? De continente gelado, né? Desses países aí. Vocês estão percebendo no mapa aí. Beleza? Bom, então, vamos propor a nossa atividade aqui. Como estudamos aí, a Antártida é um dos lugares mais cobiçados do planeta devido a ter aí uma das últimas fontes de recursos naturais do planeta, ok? Cerca de 30 países possuem bases, né? De pesquisas científicas nessa região. Então, explique com suas palavras por que é importante que a Antártida não seja um território anexado a nenhum país. Sabemos que há disputa por conta de questões aí de recursos naturais. Mas por que é importante, né? Não ser exatamente de nenhum país, né? Então, coloque aí no seu caderno e em seguida retornaremos com a correção, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, estudantes? Colocarem em seu caderno aí a resposta, né? Essa indagação que a gente fez aqui, essa proposta de atividade, né? Então nós propusemos aqui então para você explicar com suas palavras aí por que então é importante que a Antártida não seja um território de nenhum país, anexado a nenhum país. Por que é importante isso? Então vamos ver aqui então exatamente o porquê. Olha só, observe que a posse de partes de territórios leva então os países a ter aquele domínio. Se vai ter domínio, pode ser que elas comecem a explorar de forma inadequada daquela região. Então por exemplo, se o Brasil reivindica uma parte do território, achará que poderá ter o direito de explorar aquilo da forma que quiser. Aí começa a ter a degradação do meio ambiente, da fauna, da flora da região em busca por exemplo de petróleo, em busca por exemplo de gás natural, enfim. Outros recursos naturais aí que são vitais para a economia dos países nos tempos modernos. Então haverá conflitos também geopolíticos, conflitos entre China e Estados Unidos, que são hoje duas das grandes potências, as duas maiores potências, além da Rússia também, as três maiores potências militares do mundo. E claro que isso não seria bom para nenhum da humanidade, um conflito desse tamanho, dessa magnitude. E sim deveria ser somente pesquisas científicas pacíficas, podendo então pesquisar sobre a fauna e a flora e trazendo experiências para o nosso dia a dia, como por exemplo desenvolver cura para várias doenças humanas e assim por diante. Aí sim seria bem utilizado esse território no sentido de pesquisas também, pesquisas pacíficas. E lembrando então que não tem ninguém morando lá, é somente para poder então fazer pesquisas científicas devido ao Tratado Antártico. O Tratado Antártico é fundamental então nesta intermediação entre os países aí, tá bom? Muito bem. Então nesta aula que nós vimos então sobre a região Antártica e quanto a essas disputas territoriais. Vários países tentam disputar essa região. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro, ok?